Olha, se esse perfume não ganhar o seu nariz, eu não sei, mas é o que você precisa sentir pra ser conquistado. Que cheiro maravilhoso, cara. Que perfume delicioso, grande qualidade e apresentação maravilhosa. Vem um brinde aqui ainda e custa tudo menos de R$250,00, velho. Tá de sacanagem, vem conhecer comigo. E se você ainda não é inscrito, pra você não perder nenhum outro vídeo perfumado que eu trago aqui pro canal, vídeos todos os dias pra vocês. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação pra você ser notificado de todo vídeo perfumado. E também você pode me seguir lá no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta, também rumo a 500k, beleza? Ah, gente, que delícia de fragrância. Essa aqui é uma linha, na verdade, com quatro perfumes. Basicamente, cada perfume representa uma carta do baralho, né? Pra quem é fã do truco. O truco da vida, ou outros jogos que utilizam o baralho, você vai curtir muito essa proposta aqui, porque você vai ganhar um baralho. Exatamente, você compra fragrância e ainda ganha um jogo de baralho. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui, tá? O nome do perfume chama Ace of Spades, tá? Que significa as de espadas, ou seja, esse aqui é o asinho, vocês estão vendo aí. O frasco, gente, é de 80ml, tá? Uma concentração muito boa. Eu não lembro se é o de parfum, se é parfum, eu acho que é o de parfum, tá? Bom, eu vou falar sobre desempenho pra vocês também. Aí você abre a caixa aqui, olha só que coisa linda, gente. Olha só que frasco mais lindo. Muito, muito bonito. Vem uma placa de metal aqui, né? Simulando a carta do baralho, ou seja, é uma linha com quatro fragrâncias, como eu disse. Esse é o as, aí a gente tem o valete, a gente tem a dama e temos o reis também. Eu vou falar sobre os outros perfumes também no decorrer dos dias aí, tá bom? E aqui atrás, como você pode ver, vem o baralho. Um jogo de baralho novíssimo e de qualidade, tá, gente? Gente, muito legal mesmo, um desenho bem bacana, todo personalizado. E aí tem o site também da marca da fragrância, que é Fragrance World, perfumaria árabe, tá? Olha só, que legal, muito bonito, né? Não é baralho baratinho de feira não, de 20 conto não, é baralho bom. Eu abri outro aqui também, já guardei o meu, muito legal mesmo. E aí você tira aqui, você tem o frasco, sozinho, tá? Muito legal, uma tampa personalizada, fazendo a referência do as de espadas. E borrifador, olha só, muito, muito bom. Se esse perfume não te ganhar na saída, eu não sei o que você precisa sentir pra você curtir. Porque, cara, esse perfume tem uma das melhores saídas que eu já senti em todos os perfumes árabes que eu tenho aqui. É realmente delicioso. Você borrifa na pele, você tem aqui uma especiaria picante, pimenta rosa, em junção com uma nota de cravo muito presente. E uma madeira de guaiac, que embora esteja no coração da fragrância, você sente logo de início. Essa madeira de guaiac traz uma sensação de uma madeira meio queimada, madeira queimada, esfumaçada, ressecada. É isso que a gente tem aqui. Um cheirinho de madeira queimada junto com essa notinha de cravo que é simplesmente espetacular. Já fazendo referência imediatamente a essa fragrância de nicho, a alta perfumaria que tá aparecendo aí, que é o perfume By The Fireplace, tá? Então, assim, se você já sentiu essa fragrância ou se você tem curiosidade, você precisa conhecer isso aqui. Isso é muito bom, porque esse perfume é muito caro, gente. É um perfume de nicho e aqui uma fragrância custando menos de 250 reais. E traz aquela sensação que esse perfume de réplica tem como proposta trazer, que é o cheiro de uma lareira em um dia frio, basicamente. É como se você estivesse em um acampado, em um chalé, e ali você acendendo uma lareira e sentindo aquele cheiro de madeira sendo queimada. Muito interessante e ele meio que te transporta para esse ambiente, né? Algumas pessoas comentam também que sentem o cheiro de um marshmallow sendo assado nessa lareira ou em uma fogueira. Isso porque esse perfume tem uma nota de baunilha muito presente, que também já aparece desde o início. Claro que, primeiro, a gente tem essa sensação de uma madeira queimada ou de uma madeira sendo queimada num fogo, junto com especiarias e tudo mais. E conforme ele vai secando um pouquinho na pele, depois de poucos segundos, aqui nesse momento, por exemplo, a baunilha vem ganhando destaque, gente. Uma baunilha deliciosa, unindo a castanha e essa sensação cremosa, meio lactônica, levemente resinoso também, muito, muito gostoso. E uma baunilha aqui realmente impressionante. Uma baunilha muito bem trabalhada, você sente o cheiro, você vê que não se trata de baunilha da perfumaria nacional, com todo respeito. Aqui é diferenciado, gente. Então, assim, ponto forte, exclusividade, qualidade de ingredientes e o desempenho aqui eu meio que não consigo dizer pra vocês. No sentido de que eu esperava mais desempenho, mas também não é um perfume decepcionante em desempenho, entende? Na minha pele, ali, umas sete horas, assim, no máximo, se borrifar bastante, pode ser que ele prolongue um pouquinho mais, mas umas sete horas na minha pele de fixação é uma projeção intimista, né? Então, ele aparece bastante, na primeira hora, vai, vamos dizer, ele aparece bastante, é um perfume que projeta legal, vai deixar um rastro bacana, te faz pensar até que vai ser uma bombinha na sua pele, mas depois ele cai bastante de rendimento, ele vai ficando mais intimista, então, assim, tem que borrifar bastante. Só que é aquela, né? O perfume custa menos de 250 reais, lembra um perfume de nicho, que custa mais de mil, mil e quinhentos reais, e tem uma qualidade realmente impressionante. O tempo que tiver na sua pele vai ser os melhores minutos e horas da sua vida, e ao ponto de te render muitos elogios, tá? Não é uma fragrância tão desafiadora, não, tá? Então, pô, castanha, nota de baunilha, esse lado amadeirado e tudo mais, não é um perfume tão difícil de agradar, eu acho que só no início pode, talvez, te assustar um pouquinho. Eu não vejo, assim, pra ser bem honesto, um perfume sendo assustador, mas tem gente que só gosta de perfume comercial, daquilo que todo mundo gosta, Invictus, One Million, Ferrari Black, enfim, não consegue sair dessa bolha, pode ser que seja algo muito diferente pra você. mas é simplesmente espetacular, indico demais, eu vou deixar o link dele com cupom de desconto aqui na descrição, em um site confiável, e vale a pena a experiência. Já teve bastante pessoas que compraram com indicação minha lá no Insta, e os feedbacks estão sendo muito positivos. A galera realmente tá adorando conhecer esse perfume, e é árabe, e realmente vale muito a pena, beleza? Link aí na descrição, e pra você não perder as próximas indicações e vídeos que eu fiz aqui no canal, deixa o like, comenta bastante aí, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.